Que ninguém nesta terra conseguirá resolver a não ser ele. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Alguém deve ter falado de Jesus, mas vai. E ele chegou à seguinte conclusão. Eu preciso atrair a vizida de Jesus para a minha casa. O tema desta mensagem que o Senhor falou comigo é Atraindo a visita de Jesus. Existem pessoas aqui que precisam da visita de Jesus hoje mesmo na saúde. Aonde é que você precisa que Jesus te visita? É no teu sentimental? É no teu emprego? É na tua vida espiritual? Aonde você precisa que Jesus faça uma visita? Aleluia! Mas para Jesus fazer uma visita, você precisa atraí-lo. Glória a Deus! E Jairo vai dar, irmão, vários exemplos de como atraí-lo. Primeira coisa. Jairo foi humilde. Glória a Deus! Ele desceu o nariz. Sabe? Ele desceu do salto. Glória a Deus! Glória a Deus! E ele foi até Jesus. Glória a Deus! A Bíblia diz que Jairo foi. Glória a Deus! Pessoas na praia em volta de Jesus. No meio de todo mundo. Jairo se próxima. Jairo não pediu para Jesus vir. Vem aqui, Jesus, no canto. Não. Nossa, eu não posso me aproximar, me jogar. Eu sou o principal da sinagoga. Me criticar. Glória a Deus! Jairo, simplesmente, ele chega diante de Jesus. Ele abre mão da sua posição. Ele não dá nem a ir para estados. Ele literalmente se joga. Glória a Deus! Quer atrair a visita de Jesus hoje? Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Não se preocupe com quem está do teu lado. Glória a Deus! Não se preocupe com quem vai falar. Glória a Deus! Não se preocupe com quem vai te criticar. Pra que isso? Pra que se jogar? Pra que essa coisa toda? Pra que chorar? Pra que isso? Ei! Quem está do teu lado não está vivendo o que você está vivendo. Quem está do teu lado direito não está sabendo. Aleluia da tua necessidade. Quem é atraí-lo hoje? Se jogue diante dele. Se prostre diante dele. Aleluia! Em lágrima e súplica. Se joga! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Quem é que precisa da visita de Jesus? Aleluia! Se jogue diante do altar. Se prostre mesmo. Você vem no lugar certo. Você deixou sua casa. E você veio até aqui. Aleluia! Aí existe pessoas, irmãos, que vêm. Mas fica desapercebido. É uma preocupação com a zoada do ventilador. Que hora eu termino o culto. Se o microfone está alto demais. Oi! É uma viagem perdida. Aleluia! Faça como o Zairo. Faça como o Zairo. Ele estava enfrentando a fase da enfermidade. Ele deixou a sua filha em casa. E foi até Jesus de Nazaré. Ele se joga. E ele fica nos pés de Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Tem misericórdia. Glória a Deus! Eu rogo, por favor. Vá comigo até em casa. E coloca a tua mão sobre a minha filha. Porque eu sei, Senhor. Glória a Deus! Eu sei que o Senhor pode curá-la. Glória a Deus! Eu vou contar um breve testemunho aqui. Uma irmã. Cabelinho branco. Tinha um filho. E ia...